Arbex, eu sei que você está no meio da reflexão ainda, eu vou te devolver, mas duas coisas, tem um comentário aqui interessante, já vou pegar o comentário do Pedro Nicasso. Arbex, você não acha que esse tema é muito sofisticado para levar o povo na rua? Isso é uma coisa. E a outra é, justamente pela presença da China, isso não deixa o Lula com uma possibilidade maior, quer dizer, eu sei que você vai discordar, né? Mas lá vou eu para fazer o contraditório aqui, de obter sucesso na desdolarização, por exemplo, do planeta. Quer dizer, tem um cara novo nessa história que é a China. Cidadão, cidadão. No ano passado, os Estados Unidos enviaram para a China, como representante do governo dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi. Que era a presidenta do Congresso da Câmara dos Deputados. Que na ausência do presidente e do vice-presidente dos Estados Unidos, é ela que assume a presidência. Ou seja, os Estados Unidos enviaram oficialmente para Taiwan um representante direto da Casa Branca, que é a Nancy Pelosi. Isso aí contraria uma política de 50 anos. 50 anos. Nunca um representante da Casa Branca foi visitar Taiwan. Isso é uma provocação declarada, dizendo o seguinte, nós, Casa Branca, estamos reconhecendo o governo de Taiwan como um país legítimo, um país autônomo, um país fora da China. Isso aí contraria todos os acordos internacionais, desde Mao Tse-Tung até hoje. Contraria todos os acordos. Depois disso, o que os Estados Unidos fizeram? Aumentaram a presença dele no mar do sul do Pacífico. No mar do sul da Índia, da China. Depois disso, o que eles fizeram? Estão concluindo um acordo com a Nova Zelândia e com a Austrália, para ceder para a Nova Zelândia e para a Austrália submarinos movidos à energia nuclear. Ou seja, estão armando a Nova Zelândia e a Austrália por uma guerra com a China. Depois disso, convidaram agora, duas, três semanas atrás, a presidente da Coreia do Sul para visitar os Estados Unidos. Eles estão apertando o cerco a China. A presença da China não... Eles estão apertando o cerco a China. Eu repito, é que você não parou para ouvir o que eu falei, não. Como eu terminei a coisa passada. Se eles precisarem de ir para a guerra com a China, para preservar aquilo que eles acham, que é o direito deles, que é a autonomia, que é a hegemonia deles sobre o mundo, eles vão para a guerra com a China. Eles estão cercando o Taiwan. Não tenha dúvida disso. E a China está divertindo várias vezes. Não façam isso. Não continuem. Nós não vamos tolerar isso. Do mesmo jeito que o Putin falava. Não continuem a cercar a Rússia. Não tentem incorporar a Ucrânia à OTAN. Não tentem armar a Ucrânia. Não treinem caras na Ucrânia para atacar a Rússia, porque senão nós vamos para a guerra. E eles fizeram. E a guerra está aí. E agora a China está dizendo. Não façam isso. E eles estão fazendo. Eles estão provocando. Estão querendo pau. Estão indo para o pau. Eu repito. O que está em questão aqui é a hegemonia dos Estados Unidos no plano internacional. Não é uma brincadeira de criança. Não é a molecagem. Então, o fato da China estar em jogo, cria, claro, uma tensão no cenário mundial. Mas os Estados Unidos já demonstraram que estão dispostos a ir para a guerra, para manter a sua hegemonia. E não é o Lula que vai impedir isso. Não é ninguém que vai impedir isso. Agora, quanto a outra dúvida, sim, claro. Eu não estou dizendo que o Lula tem que começar a chamar o povo à rua para defender a soberania da China. Nem para... O que eu estou dizendo é o seguinte. O povo só vai defender o Lula se o governo resolver o problema da fome de 30 milhões de brasileiros. Se resolver, ou se não resolver, mas pelo menos dar uma saída para a população desempregada. E se dar um mínimo de segurança para 100 milhões de brasileiros que estão agora em situação de insegurança alimentar. Isso daí é o que vai garantir o apoio do povo ao Lula, ao governo. Não pode vacilar em relação a isso. E esse foi o sentido da intervenção do Stedley. O Stedley não está dizendo que vai pressionar o governo porque ele é rabugento. Porque ele é menino malvado. Porque ele é fodão. Não é nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte. O MST vai pressionar o governo porque tem uma ala direita do governo que está atrapalhando. Que está impedindo o andamento das reformas que tem sido. E só tem um jeito de superar essa ala do governo. É indo para a rua. E a proposta é essa. Porque a situação é urgente. É dramática. Mais uma vez. O que está existindo agora é um conflito que vai definir como vai ser o século XXI. Porque ou vai ser um século com multi-polo de poder. Ou vai ser um século que vai se manter sob hegemonia dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos conseguirem derrotar a China e a Rússia, isso não é uma brincadeira. Isso pode levar a uma guerra nuclear. Isso pode levar a uma guerra mundial. Não é uma brincadeira o que está acontecendo. Não é brincadeira acertar Taiwan. Não é brincadeira mandar submarino nuclear para a Austrália e para a Nova Zelândia. Não é brincadeira o que está acontecendo na Ucrânia. Com tantos alemães agora de novo participando da guerra contra a Rússia. Reproduzindo um pesadelo da Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra contra o nazismo. Isso não é uma rosação. Não é uma brincadeira. Nós estamos diante de uma situação apocalíptica, cidadão. Isso está acontecendo. Isso não é interpretação. Isso não é o Arbex que está interpretando. Isso está acontecendo. É só pegar os jornais das últimas semanas, dos últimos meses e ler o que está escrito nos jornais. É o que está acontecendo hoje. 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 Obrigado.